E aí galera, aqui é o David. Ao que tudo indica, o nosso querido telescópio Hubble capturou uma imagem, digamos, um pouco estranha e misteriosa. A imagem tem algo com o formato de um X parecido com uma cruz. Já vou logo adiantando que os teóricos da conspiração já deram a sua opinião sobre o que seria isso. Ficou intrigado e curioso com essa descoberta totalmente inusitada? Eu confesso que fiquei. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o vídeo de hoje, deixa logo seu like e bora pro vídeo comigo. NASA descobre o portal para o céu no centro do universo. Acho que muitos de vocês ainda não eram nem nascidos quando o nosso querido telescópio Hubble foi lançado no espaço, em abril de 1990. Mas eu tenho quase certeza que vocês sabem da sua importância para a astronomia. Mas caso algum de vocês ainda não saibam, o telescópio Hubble foi responsável por capturar imagens extraordinárias e extremamente importantes para estudos sobre o nosso universo. Hubble realmente conseguiu proporcionar uma verdadeira revolução na astronomia. As imagens captadas por meio de suas lentes nos revelaram um universo muito maior e extraordinário do que o ser humano havia imaginado durante esse tempo todo. E ao que tudo indica, o telescópio Hubble capturou algo bem misterioso dois anos após o seu lançamento. Em 1992, o telescópio Hubble capturou essa imagem que está aparecendo na tela para vocês. Pelo que dá para perceber, a imagem mostra algo no formato de um X, parecendo mais ou menos uma cruz. Essa suposta cruz está a 1100 anos-luz da Terra. Aparentemente, essa imagem bem estranha e curiosa é de um buraco negro e ela foi divulgada pela NASA em 1992, o que seria bem estranho, porque na última semana realmente foi capturada a primeira imagem de um buraco negro pelos telescópios aqui da Terra. A partir disso, vocês já podem imaginar as várias teorias criadas em torno dessa imagem. E é claro que os teóricos da conspiração não poderiam deixar de dar a sua opinião. Alguns deles afirmam e realmente acreditam que a imagem revela um portal para o céu no centro do universo. Segundo o portal Hubble Site, responsável por informações do nosso cosmos através dos olhos do Hubble, essa suposta cruz que aparece na imagem é devido à absorção de poeira e isso marca a posição exata de um buraco negro. O Hubble Site escreveu o seguinte. Aparentemente, a barra mais escura pode ser um anel de poeira com senha nos luz de diâmetro. Já a segunda barra do X poderia ser um segundo disco, visto na borda ou um roteador de gás e poeira no MS-1, intersectando com jatos e cones ionizados. Mas os teóricos da conspiração acreditam mesmo que a cruz poderia indicar a existência do céu, gerando comentários como, isso é certamente um sinal de que Deus existe e ele está nos mostrando que o céu está no centro de nossa galáxia. E aí galera, aqui é o David. Bom, o que vocês acharam dessa imagem? Vocês acham que ela realmente é a primeira imagem de um buraco negro? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso